Aí, essa vai pra todos aqueles que curtem essa vida de adrenalina Essa vida de paixão, essa vida louca que é a vida de torcida Aqui só os fortes sobrevivem, aqui irmão defende irmão Aqui não tem judaria, tá ligado né? Todos defendem as mesmas cores, todos defendem o mesmo time Todos defendem a sua torcida, seja no momento bom ou no momento ruim Aqui todos temos uma ideologia, aqui nós somos a força da galera E os guerreiros sempre vão dar aposto para defender a sua torcida Esses são os BDU, União da Zona Norte, é a Tuf Mané Já formou a União? Já formou a União, que destrói por qualquer um O terror da Zona Norte é o temido BDU Aqui só tem terrorista, BDU não tem perdão Se tentar bater de frente, leva a bomba e rojão Passa na Humberto Monte, ou então lá na Zé Baixo Na Jovita é tudo Tuf, mas que manda no pedaço É o bonde dos BDU, União da Zona Norte Se não for do lado A, tu vai precisar de sorte Porque vem a Parque Elândia, o Rodolfo vem também Lá se vem a Bela Vista, os moleque é o trem Quem chegou foi o Papu, e também linha de frente Olha o Pan Americano, os moleque é chapa quente Vem chegando a Malvina, esse bonde é pesado Junto com o Riacho, o Doce e o Mulão, considera O triângulo só da Tuf, não tem vez pra Alemão União da Zona Norte é tipo Afeganistão União da Zona Norte é tipo Afeganistão Já formou a União, que destrói por qualquer um O terror da Zona Norte é o Temido BDU O terror da Zona Norte é o Temido BDU Tá ligado né, esse é o terror da Zona Norte É o Temido BDU, é a União da Zona Norte E a vida pra geral que aqui é o sul da Todas as montagens, valeu Já formou a União, que destrói por qualquer um O terror da Zona Norte é o Temido BDU Aqui só tem terrorista, BDU não tem perdão Se tentar bater de frente, leva a bomba e rojão Passa na Humberto Monte, ou então lá na Zé Baixo Na Jovita é tudo Tuf, nós que manda no pedaço É o bonde dos BDU, União da Zona Norte Se não for do lado A, tu vai precisar de sorte Porque vem a Parque Elândia, o Rodolfo vem também Mas se vem a Bela Vista, os moleque é o Temido Quem chegou foi o Papu, e também a linha de frente Olha o Pan Americano, os moleque é chapa quente Vem chegando a Malvina, esse bonde é pesado Junto com o Riacho doce e o Mulão considerado O Triângulo só da Tuf, não tem vez pra Alemão União da Zona Norte é tipo Afeganistão União da Zona Norte é tipo Afeganistão Já formou a União, que destrói com qualquer um O terror da Zona Norte é o Temido BDU Já formou a União, que destrói com qualquer um O terror da Zona Norte é o Temido BDU Esse é o terror da Zona Norte E aí Nani, e aí Carla, Michele, Camila, Sandrinha, Jennifer, Andressa, Jéssica, Ramone, Mara, Nielsi, Rena, Vivi, Marcela, Mila, Johane, Aurinha, Carlinha e todas as meninas da Zona Norte Valeu!